Música 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 O, 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 o. O, 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 Então, o Dallori, a compor konsonanti atifaweli. Quem é o que quer dizer? A compor konsonanti atifaweli. E ime oma dek a mambia a che mama a mou. Konsonanti atifaweli. Máprote a ofima a piyorosita. Éma banu kálo. Sabe, a compor konsonanti atifaweli. A, E, F, I, O, O, U. A, E, F, I, O, U. E aí, B Pem E B Pem O B Pem O B Pem U E já disse que o seu lado O seu lado, ele vai dar uma letra O seu lado, ele vai dar uma letra E já disse que o seu lado Ba Be Be Bi Bo 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 Dê-me Be Be Bi Bo 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 Dê-me E já está chamulou Consonant si dí Pem U Favénu E já está Dado Bo E já tá pego, da, de, de, di, do, do, do. A wain, eu não vou amar pe ui, ou amar pe vi, da, de, de, di, do, do, do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, de, do, do, do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, do, do, do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, de, di, do, 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 do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, de, do, 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 do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, de, do, 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 do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, 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 do, do, do. A wain, eu não vou amar pe ui, da, de, do, 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 do. A wain, eu não vou amar pe ui. e não se torna o seu filho de Deus, e não se torna o seu filho de Deus. E não se torna o seu filho de Deus.